oi gente mais um super vídeo no canal tudo bem com vocês eu sou o mestre babu o nosso tema de hoje é alguém vai te procurar e vai ter uma conversa muito séria com você você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir quem é vou revelar também as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa quem traz pra cá sua energia a energia da mesa hoje é do meu cigano do cigano iago pessoal quero lembrar vocês também da promoção aonde eu mas tri babu faço cinco perguntas por um valor simbólico o whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado tá pessoal oito e peço a vocês que compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho para que você seja notificado ou notificada toda vez que um vídeo novo estiver no ar tá bom e vamos para mais uma super tiragem alguém vai te procurar e eu vou revelar a letra inicial do nome sobrenome do apelido essa pessoa vai te procurar para ter uma conversa séria com você a primeira opção o cristal amarelo segunda opção o cristal azul terceira opção ao cristal da cor verde se você meu amigo minha amiga que não conseguiu fazer sua escolha de uma pausa no vídeo eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso tá bom vamos aqui para o cristal da cor amarela vamos ver essa pessoa vai te procurar para ter uma conversa séria vamos ver qual vai ser essa conversa e quem é essa pessoa ok traz para cá sua energia energia da mesa do cigano e água coloque três vezes o número 8 e a palavra ativar ativa energia do povo cigano na sua vida uma pessoa para você que escolheu aqui a primeira opção o cristal amarelo alguém vai te procurar então a conversa séria com você começamos com o rei de ouro o rei de ouro fala que é uma pessoa que sim vai querer ter algum tipo de estabilidade com você essa pessoa vai conversar com você buscando ter uma segurança esse ser humano vai tentar é demonstrar para você que pode sim é te valorizar é uma pessoa que vem com o propósito de querer te valorizar vem com o propósito de querer demonstrar para você o carinho demonstrar para você que pode fazer as coisas diferente e vai demonstrar também que tem sentimentos por você o sete de copas fala aqui que essa pessoa pode estar com alguém ou pode ter outras opções fato é dependente se essa pessoa está com alguém ou pode ter outras opções esse ser humano tem sentimentos por você gosta de você não está com você porque tem que fazer uma escolha e para muitos de vocês essa conversa que essa pessoa vai ter com você quando te procurar é justamente para tomar uma decisão e vai querer saber sobre a sua opinião o que que você acha o que que você vai fazer se ele ou ela se separar para ficar com você para quem sabe que essa pessoa não tem ninguém essa essa conversa essa procura vai ser para poder realmente assumir algum tipo de compromisso com você e aqui essa pessoa vibra uma energia de uma aproximação aonde tem a pretensão de estar com você novamente para que vocês possam se ficar juntos tá independente da sua história essa pessoa que vai te procurar para poder ter uma conversa para afirmar um compromisso ou para uma reconciliação falo ainda que esse ser humano aqui vai agir com rapidez porque porque essa pessoa tem medo que você siga a sua vida e esqueça ele de vez ou ela de vez então por isso que essa pessoa vai se posicionar muito porque viu alguma coisa que não gostou ou ou alguém falou alguma coisa para essa pessoa que ele ou ela não gostou mas que mexeu também com o psicológico dessa pessoa e por isso essa pessoa vai agir essa pessoa já bola algum tipo de estratégia para poder fazer alguma coisa relacionada a vocês independente se você está afastada ou não está afastada afastado essa pessoa que vibra uma energia de aproximação fala pra você é uma pessoa que não está nada bem passa por diferença dificuldade a vida está ao nó as coisas estão desandando é uma pessoa que está com algum tipo de problema inesperado essa pessoa vai até te comentar isso essa pessoa hoje não está nada bem não vibra uma boa energia tá só o que está alimentando esse ser humano é vontade de te encontrar para poder ter essa conversa o cinco de ouro fala que esse ser humano aqui hoje hoje está sofrendo está triste está sentindo sozinho ou sozinha está sentindo abandonado ou abandonada esse afastamento é sempre foi o motivo de alguma tristeza dessa pessoa mesmo que ele ou ela não demonstre ou não demonstrasse tá é porque essa pessoa é um pouco orgulhoso ou imaturo ou imatura e realmente não demonstra o que sente só que aqui fala que essa situação vai mudar essa pessoa vai criar a possibilidade de demonstrar o que sente o que deseja e vai fazer as coisas diferentes para poder tentar ter uma segunda chance com você tentar porque quem determina se vai acontecer ou não é você entendeu essa pessoa para muitos de vocês vai voltar a falar com você vai vir naquela amizade vai vir conversando para sentir como está as coisas entre vocês para ver se deve investir ou não arriscar ou não nessa aproximação nessa nessa nova etapa porque gente esse ser humano aqui hoje está querendo tomar uma decisão que não tomou bastante tempo ou para algumas pessoas vai demonstrar alguma coisa que não demonstrou há bastante tempo fato é que haverá movimentação favorável para você desse ser humano tá seis de paus seis de paus é uma carta maravilhosa a carta que fala que as coisas estão no caminho certo para que vocês consigam se acertar aí vai vir gente falar mas está demorando parece aquela velhinha do pica pau está demorando porque você é uma pessoa que sempre fecha os seus caminhos com o seu pensamento então abra sua mente seja positivo ou positiva bom essa pessoa está te desejando sim e aqui para a maioria de vocês vem uma aproximação onde esse ser humano vai retribuir os seus sentimentos se você tem sentimentos de amor essa pessoa vai retribuir se você tem sentimento de carinho vai ser vai ser retribuída ou atribuído fato é que essa pessoa vem tá querendo trazer notícias boas para você e querendo sim fazer as coisas diferentes o três de paus é uma carta que fala de sucesso estabilidade e superação muitos de vocês vão superar algum tipo de tristeza que teve nesse relacionamento por isso que eu estou falando de equilíbrio e haverá uma haverá na sua vida na vida dessa pessoa tá um momento de renovação aonde vocês vão sentar e conversar e se acertar por isso que essa procura vai acontecer é uma oportunidade para vocês terem um crescimento e planejar antes de agir pensar antes de agir antes de falar porque aqui teve muita gente que falou besteira e não gostou de ouvir também besteira entendeu mas a oportunidade de corrigir essa situação você vai ter agora para você que está junto com essa pessoa está casado ou casada ainda o seu relacionamento com esse ser humano vai entrar na fase de equilíbrio maior eu vejo essa pessoa te procurando para ter uma conversa melhor conversar uma coisa séria com você para acertar o relacionamento de vocês porque isso mesmo morando junto vocês não conversam tanto essa pessoa do nada vai te chamar para conversar vai esclarecer determinadas coisas que você acha que está acontecendo tá você está desconfiado ou desconfiado que possa estar sendo traído ou traída e esse ser humano vai ter uma conversa com você aonde vocês vão entrar no eixo eu vejo equilibrando as coisas e com isso você eliminando as testezas as desconfianças eliminando aquela energia que vem estragando o relacionamento de vocês tá esse pequeno momento que vocês estão vivendo aí de transtorno de decepções de brigas eu vejo acabando e vejo você tendo oportunidade tá de esclarecer as coisas e é vocês superando esse momento no relacionamento e o equilíbrio chegando e vocês caminhando para fazer as coisas certas ou seja depois dessa conversa que você vai ter com essa pessoa para você que está casado casado ou morando junto lá haverá um equilíbrio no relacionamento de vocês porque vocês vão recuperar a amizade e vão voltar a ser aquele casal com bastante amor com bastante carinho e com bastante liberdade para poder conversar muito forte essa tiragem aqui do cigano em água porque fala de equilíbrio fala de resoluções de obstáculos e fala também que a conversa é o caminho para tudo vamos ver as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa traz para cá sua energia lembrando mesmo que a letra não saia não quer dizer que não seja para você ok ou você também pode ver qualquer outra opção primeira letra do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai te procurar para ter uma conversa séria e vai ser muito bom para vocês tá eu sou mestre babu e essa foi a opção número 1 pessoal deixe o seu like ative o sininho e se inscreva em nosso canal para que toda vez que um vídeo novo estiver no ar você possa ser notificado ou notificada quero lembrar vocês da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico o whatsapp está sempre na tela do vídeo tá a resposta dada no mesmo dia de nove horas às 18 horas de segunda a sábado via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais agora também o site está sempre na descrição do vídeo mestrebabu.com.br só entra lá no site que você vai ter todas as informações cristal da cor azul pessoal vamos lá no cristal da cor azul lembrando coloque três vezes o número oito a palavra ativar ative energia do povo cigano na sua vida o povo da boa-fé o povo da prosperidade o povo do amor tá bom então alguém vai te procurar e te com e ter uma conversa muito séria com você vamos ver quem é primeiro eu vou ler para quem está desculpa pessoal primeiro eu vou ler para quem está conhecendo alguém ou já conhece ou já ficou tá vamos ler aqui primeiro para essas pessoas aí que já teve esse relacionamento ou estão peraí que eu confundi tudo né pessoal vamos lá primeiro eu vou ler para quem está no relacionamento fica mais fácil está casado ou casada morando junto tá bom você do cristal azul 9 de copas o 9 de copas fala o seguinte para você essa pessoa que vai te procurar para ter uma conversa é uma pessoa que está agora com maturidade essa pessoa você traz satisfação para essa pessoa essa pessoa gosta de você tá e falo que essa pessoa está junto com você vocês estão morando juntos estão casados ainda porque essa pessoa tem sim amor por você e quer celebrar cada vez mais esse amor essa pessoa acredita que para ter satisfação com você para ter mais alegria para que vocês possam dar certo vocês têm que sentar e conversar o ar de copas fala de verdade fala de clareza fala de foco o que que vai acontecer o relacionamento de vocês vai passar por essa conversa aonde vai ter esclarecimento de situações e de desconfiança e esses esclarecimentos vão trazer amor próprio para os dois vão trazer certezas e vão fazer ainda com que vocês consigam ter mais honestidade um com o outro e acabar com as desconfianças e até com ciúmes tá eu vejo que esse ser humano aqui gosta de você vocês não estão juntos à toa seu casamento não vai acabar posso garantir isso para você e falo que vem felicidade para vocês essa pessoa uma pessoa que tem muito apego a você e ao seu passado porque o seu passado porque o passado de vocês vocês vivenciaram coisas juntas maravilhosas e essa pessoa sente saudade daquela harmonia daquele amor que vocês tinham muitos de vocês que estão morando juntos estão casados ou casadas estão quase se separando ou estão pensando em se separar aqui fala que essa má fase vai passar tá ao invés de separar pelo contrário o relacionamento de vocês vai ter uma união ainda melhor eu vejo um equilíbrio maior o Deia de Copas fala de final feliz no amor fala de alegria de felicidade fala também de conquistas e felicidade tudo isso depois dessa conversa que vocês vão ter você vai ter uma plenitude a sorte vai mudar e seu relacionamento vai ter amizade amor carinho e verdade tá e veja as coisas clareando mais aonde você vai poder confiar mais ainda no seu parceiro na sua parceira e deixar as terceiras pessoas fora do relacionamento de vocês aí vai acabar toda a fofoca toda a inveja toda aquela energia daquelas pessoas que não querem ver o bem de vocês vejo essa pessoa se declarando para vocês nessa conversa e vocês conseguindo equilibrar a situação de vocês falei para quem está juntos quem está morando juntos agora eu vou falar para você que está afastado do seu amor ou para você que está conhecendo alguém ok bom para você que está afastado de alguém ou está conhecendo alguém ou você já conhece alguém preste atenção essa pessoa quer ter um encontro íntimo com você essa pessoa sonha com você deseja você e quer ter felicidade ao seu lado essa pessoa quer buscar ter uma harmonia com você por que buscar ter uma harmonia porque essa pessoa tem desejo por você independente da sua história esse ser humano quer ter uma conversa com você para ter um ponto de partida essa pessoa deseja depois dessa conversa esclarecer alguma coisa para você ou até mesmo mostrar para você que está diferente essa pessoa quer mostrar para você que hoje essa pessoa sabe o que quer o que deseja por isso que vai te esclarecer algum tipo de coisa que aconteceu entre vocês ou algum tipo de coisa que essa pessoa está passando aonde vejo vocês entrando numa harmonia essa pessoa hoje para quem está afastado lembra muito de você lembra muito do momento que vocês tiveram lembra muito do que vocês vivenciaram para quem está conhecendo essa pessoa essa pessoa já lembra de algumas coisas que vocês tiveram de alguma conversa então houve esse afastamento vocês realmente não estão juntos ou a pessoa estava investindo em você e se afastou do nada você estava morando com essa pessoa ou estava casado e essa pessoa se afastou aqui fala que essa pessoa vai regressar a pessoa vem vem conversar com você já planeja isso é o que deseja está com mais compreensão das coisas e vai tentar mostrar para você que vocês ainda podem resgatar o que vocês queriam ter um com o outro então esse ser humano aqui hoje está mais equilibrado e sabe o que deseja está mais equilibrado o 10 de copas fala que essa pessoa vem até você com a intenção de demonstrar amor demonstrar carinho demonstrar realmente o que quer essa pessoa não vai ficar mais em cima do muro e vai assumir a responsabilidade para tentar resgatar o relacionamento com vocês e para quem está conhecendo essa pessoa vem até você querendo ter um relacionamento essa pessoa chega disposta ou disposta a demonstrar para você o que quer e o que deseja essa pessoa aqui é uma pessoa que não gosta muito de mimimi não gosta muito de se misturar e essa pessoa vai evitar brigas vai evitar discussões vai evitar falar problema para você é uma pessoa positiva ou estar positiva e não vibra mais aquela energia negativa e também nem permite que ninguém se intrometa na vida dele ou dela está certíssimo e eu vejo aqui essa pessoa se declarando para você essa pessoa de uma certa forma te vigia para quem está separado essa pessoa quer renovar as coisas para quem estava conhecendo a pessoa se afastou esse ser humano quer renovar as coisas e para quem está conversando com alguém essa pessoa vai querer esse envolvimento essa pessoa já planeja já deseja e vai sim se declarar para você vai falar o que quer o que deseja fato é que o cigano Iago está falando para você que a sua vida amorosa vai andar vem uma grande melhora e o tempo aqui é um tempo curto não é aquele tempo que vai demorar mais um monte de anos a sua vida não anda não aqui é para já a energia está fortíssima vamos ver os iniciais do nome e do sobrenome ou do apelido dessa pessoa deixe seu like no canal se inscreva compartilhe esse vídeo é importante primeira letra para você que escolheu o cristal da cor azul primeira letra do nome sobrenome ou do apelido letra Z a letra G a letra E a letra D a letra L e a última letra a letra R do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai te procurar e ter uma conversa séria com você mesmo que a letra não tenha saído não tem importância não quer dizer que a letra não seja para você tá por isso a importância de você fazer uma consulta com a sua energia para consultas nosso WhatsApp está na tela do vídeo e o nosso site está na descrição do vídeo ok com todas as informações participe da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico nosso WhatsApp já falei onde está e o site está na descrição do vídeo resposta é dada no mesmo dia de 9h às 18h de segunda a sábado ok pessoal e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa cristal da cor verde vamos ver aqui alguém vai te procurar e ter uma conversa séria muito séria primeiro eu vou ler para quem está com essa pessoa está morando junto ou é casado ou é casada vive nesse relacionamento vamos lá cristal da cor verde começamos aqui com oito de paus esse ser humano que vai te procurar é uma pessoa que tem muito desejo por você desejo sexual tá vocês estão um pouco afastado pode estar morando junto pode ser casado mas existe um afastamento entre vocês aí o clima não está muito bom houve algum tipo de discordância de pontos de vista mas haverá uma transformação que vai fazer com que vocês consigam se acertar veja que a pessoa fazendo uma reflexão para que vocês possam ter uma conversa e tentar se acertar existe um clima de tristeza um clima de briga e um distanciamento entre vocês aonde os dois estão sofrendo só que aqui é está muito claro para mim que haverá uma estabilidade depois de uma conversa essa pessoa tem planos com você de viver momentos felizes essa pessoa entende para você que está casado ou casada essa pessoa entende que tem sim que melhorar a pessoa entende que tem errado e também entende que você também tem errado então aqui eu vejo uma conversa onde ocasiões inesperadas vão fazer com que vocês conversem mais e que vocês possam se ouvir mais então eu vejo aqui uma oportunidade maravilhosa de acerto na situação de vocês aonde muitos de vocês vão ter uma concretização de um desejo você que escolheu aqui essa opção você tem uma concretização de acertar de ficar bem com essa pessoa porque você ama esse ser humano então aqui a espiritualidade através do cigano Iago fala o seguinte você vai ter uma recompensa e uma alegria merecida aonde o seu relacionamento vai entrar numa harmonia tá ou seja surpresas estão chegando no caminho amoroso em relação a essa pessoa eu vejo aqui seu casamento sendo salvo e a união de vocês ficando cada vez mais séria tá então os problemas e as perturbações darão tempo vão sair do seu caminho vão ficar pra trás por quê? porque a espiritualidade está intervindo para que você possa resolver o problema na sua vida amorosa o dois de paus é uma carta maravilhosa que fala de paixão que vocês têm pelo outro fala também da ferida no coração algo aconteceu aí que vocês ficaram tristes um com o outro mas vem esse momento aí de superação desse desafio tá ou seja esse momento nostálgico essas brigas essas coisas aí que estavam atrapalhando o relacionamento de vocês vão ficar pra trás e vai surgir essa oportunidade amorosa tá parece aqui também eu tenho que falar tudo que tá saindo tem gente de fora do relacionamento de vocês desejando você ou desejando ela ou ele né quer dizer sempre vai ter uma perturbação querendo acabar com o relacionamento por isso que vai haver essa conversa para que não haja traição entendeu? mas eu vejo aqui resolução na sua vida amorosa eu falo de uma estabilidade que tá chegando pra você aí que vai fazer a total diferença na sua vida amorosa com o seu ser amado e vocês vão ter uma reconciliação ah mas a gente mora junto sim mas vocês vão voltar aquele clima de antes vai ter uma reconciliação onde vocês vão ficar melhor um com o outro novamente tá e vejo isso acontecendo com bastante rapidez por quê? o destino tá ajudando vocês a ficarem juntos porque o que é espiritualidade uniu ninguém separa só a própria espiritualidade tá vejo essa pessoa se dedicando a você eu vejo a energia do equilíbrio acontecendo você eliminando as dúvidas que possa estar no seu relacionamento o equilíbrio voltando tá e você abrindo o seu coração e a pessoa também por isso havendo esse acerto o 9 de ouro fala de momentos favoráveis você de bem com você mesmo de bem com o seu amor e você alcançando seus objetivos no caminho certo o que que acontece aqui? essa conversa vai ser muito importante para vocês se alinharem porque tem muito casal que não conversa apenas grita e você como uma pessoa inteligente vai ter essa conversa aonde vocês vão acordar vocês vão acordar com uma notícia boa que você vai ter esse equilíbrio em seu relacionamento e vejo vocês concordando tá em não ter mais um relacionamento desigual eu vejo vocês conseguindo equilibrar isso e aonde a pessoa não demonstrava os sentimentos a pessoa demonstrando os sentimentos agora isso foi para quem está casado ou casada ou morando junto para você que está afastado do seu amor para você que está conhecendo alguém que nunca teve nada e para você que estava conhecendo a pessoa se afastou bom a leitura começa para vocês da seguinte maneira essa pessoa que está afastada de você ou você estava conhecendo se afastou é uma pessoa que vai sim te mandar algum tipo de mensagem de longe vai sim se comunicar com você e veja essa pessoa querendo te fazer uma revelação inesperada esse ser humano vai te procurar sim para ter essa conversa vai te revelar alguma coisa que vai te deixar feliz e vejo vocês se alinhando eu vejo você que está vendo esse vídeo tendo uma realização pessoal por que isso? muitos de vocês que estão vendo esse vídeo quer ter relacionamento com essa pessoa ou quer que essa pessoa volte para a sua vida e a espiritualidade através do cigano e água está sim reaproximando essa pessoa é uma pessoa que precisou quebrar a cara aonde estava entendeu? para poder valorizar quem gosta dele ou dela que no caso é você aqui eu posso falar para você essa pessoa hoje está pensando em você pensando em ter essa conversa e eu vejo momentos felizes entre vocês o 4 de paus fala de estabilidade momentos felizes amizade virando amor e falo para você que esse relacionamento vai ter uma nova etapa para você que está conhecendo alguém vai ter uma nova etapa e para você que quer o seu amor de volta surpresas estão vindo para você surpresas a caminho chegando aonde o seu coraçãozinho vai ficar bem feliz vem aí uma pessoa te pedir uma segunda chance e vejo você permitindo essa mudança acontecer por quê? muitos de vocês pensavam em não dar chance nenhuma para ninguém só que agora também você está vendo as coisas de uma outra maneira você está mais maleável eu vejo essa pessoa se declarando para você eu vejo essa pessoa se aproximando se declarando e vocês conversando e com isso a pessoa oferecendo a estabilidade querendo essa reconciliação a pessoa demonstrando para você que tem interesse em você eu vejo o fogo e a paixão muito no ar aqui eu vejo uma energia muito forte de amor de amizade e de completude o 7 de ouros fala para a gente da oportunidade que vocês vão ter e fala que essa pessoa vai se dedicar a você essa pessoa vai fazer as coisas diferentes sim porque está com o mesmo ideal que você a pessoa quer ter bons resultados quer ter essa reconciliação também quanto quanto você entendeu? e falo que o 6 de ouros é uma carta ótima porque vem aqui falando que prosperidade está nos seus caminhos e você vai ter movimentação favorável esse ser humano que não demonstrava amor vai demonstrar amor atração física você não vai mais suplicar amor de ninguém esse ser humano depois da conversa que vai ter com você vai fazer tudo diferente para você que está afastada do seu amor ou para você que está conhecendo alguém não adianta se você afastou só aqui ó no nosso canal você tem essas revelações vamos ver as iniciais da letra do nome do sobrenome e do apelido mas antes participe das nossas promoções aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico whatsapp na tela do vídeo e agora o site também nos comentários é só entrar lá no site que tem dicas de banho tem dicas de simpatia tem tudo cristal da cor verde vamos ver aqui as iniciais da pessoa da pessoa que vai te procurar para ter uma conversa séria tá bom fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais também primeira letra é o P segunda letra é a letra C terceira letra é a letra A quarta letra é o F quinta letra é o V e a sexta e última letrinha de hoje a letra K do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai te procurar para ter uma conversa séria compartilha esse vídeo se inscreva em nosso canal e deixa o seu like beijo no coração de todos